Eu convoco agora a ele, o nosso comentarista Dídimo de Castro, no Cidade Verde Esporte. Cadê você, meu amigo Dídimo? Boa tarde. Boa tarde, R.T. Henrique, torcida piauiense. Lamentavelmente, esta manhã, a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 0 a 0 com a Jamaica. Um resultado que mostrou que o Screte Canarinho foi incapaz de vencer uma retranca muito bem organizada pela seleção da Jamaica. O Brasil não fez uma grande partida, errou demais e, inclusive, criou raríssimas oportunidades, raríssimas oportunidades para fazer gol. Não foi mesmo uma grande exibição. E um resultado de eliminação surpreendente. Quando saiu a formação do grupo, França, Brasil, Jamaica e Panamá, pronto. Pronto, estava escrito que o Brasil seria classificado juntamente com a França. E não foi. Que coisa. Perdeu o jogo para a França de 2 a 1, venceu o Panamá com folga de 4 a 0 e empatou hoje de 0 a 0 com a seleção da Jamaica. E o Brasil já sabia que iria enfrentar uma tremenda e bem organizada marcação, um sistema de jogo que levou o time jamaicano à classificação. E com detalhe, não sofreu nenhum gol. Em três jogos, empatou de 0 a 0 com a França, 0 a 0 com o Brasil e ganhou do Panamá de 1 a 0. Mostrando aí a eficiência do seu sistema defensivo. E o excreto brasileiro foi incapaz de vencer essa marcação. Daí, então, o resultado adverso. O empate que tirou a seleção brasileira precocemente da Copa do Mundo de futebol feminino, contrariando todas as expectativas. O que a torcida brasileira esperava era ver o Brasil ali entre as quatro primeiras, disputando o título. E acabamos caindo fora logo na primeira fase da competição. O resultado para o futuro do futebol feminino foi terrível. E agora tem que haver um novo trabalho, uma nova etapa de luta para colocar o nosso futebol das mulheres num patamar elevado do futebol internacional.